Salve rapaziada, tranquilidade, beleza? Voltamos aí com o detonado de The Last of Fuzz, galera. Vídeo de hashtag 29. Antes tinha dado uma travadinha, galera. Mas é esquisito, né? Eu olhei o DVD, o Blu-ray tá perfeito. Deve ter sido, sei lá. O videogame deve estar quente, não sei explicar. Mas vamos continuar a hashtag 29, galera. Tamo junto aí, vamos participar aí, valeu. Era pra ter passado essa cena aí, mas fazer o quê? Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam? Armas, munição, roupas... Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer... Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Acho que ele pode demorar. E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E... Qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Que merda, né, mano? Espero que não encontrem ele. Cuide as janelas. Tá. Porra, essa fase aqui... Essa parte aqui é... Não dá pra empurrar isso aí pra ali não, mano? Caramba. Passa os tiros valerem a pena. Caraca, que tiro bonito que eu dei aqui, hein? Você não estava brincando. Você é melhor com isso do que eu. Me ajude aqui com isso. Mas que droga, mano. Vamos, vamos. Vamos. O que é que é uma bosta, mano? O que é que é uma bosta? O que é uma bosta? Ai, caraca, mano. Porra, com essa merda desses bichos aí, com essa arminha de bosta aqui, fica complicado. Se fosse uma doce, que é mais fácil, mano. Ai, eu gastando munição à toa, mano. A bosta do clicador aqui, mané. Ah, mano. Porra, burota, isso sim. Porra, essa arma de bosta aqui ficou complicada. Porra, burota, burota, burota. Porra, burota, burota, burota. Porra, burota, 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 burota. Atirei. ! Merda, não carrega não porra! Ah mano, vai cagar no mato velho Pelo amor de Deus, tá muito difícil Essa bosta dessa arma é muito ruim Não é possível velho Essa arma aqui é muito ruim O que é isso, mano? Se vira, porra! Socorro! Ah, eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar desse viado ainda. Tá de sacanagem esse jogo, mano. Tá de sacanagem comigo, só pode. Nada por aqui. Só pode, você tá no arco e flecha mesmo nessa bosta. Ah, Deus, tem muito tempo. Ei, tô vendo eles. O que é que tá, porra? Não, não, não. Não, não. Não, não. Caraca, meu irmão. Tá de palhaçada, mano. Mano, não tá dano não, mano. Tá muito difícil, mano. Porra, não tem arma nenhuma. Não tem item, porra, nenhum, mano. Porra, esse desgraçado desse cara, porra. É muito inútil, mano. Porra, esse desgraçado desse cara, porra, é muito inútil, mano. Porra, porra, é muito inútil. Porra, é muito inútil. Porra, é muito inútil. Porra, atua. Porra, atua. Porra, atua! Se virou com isso aí, um viado. A ver, é muito maior. O que se dane? Vamos sair dessa sala. Vamos! Vou bloquear o caminho deles. Com as escadas. Vamos, siga-me. Ok. Você sabe onde está indo? Nunca entrei nesse lugar. Ótimo. Que sorte. Tá limpo. Por aqui. Essa parte foi complicada, porque a menina não tem equipamento nenhum, né? Aí complica, velho. Como você está? Você não precisa se preocupar comigo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei, garota. Você está bem? Eu estou bem. Mais espectadores. Sai daí! Ó, tem um monte. Tão um monte onde está indo. Mais um monte de bens. Vão se desvazerar a nessa parte. Tão elefazá muito fruto. Isso, que é o bem que eu falo. Tão um monte quando estiver. Tão um monte. Tão um monte. Tão um monte. E aí 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 Opa Mano, tem uma coisa de ser caro mano O jogo é... Pô mané O jogo é frenético mano Eu falo com você Tchau, tchau. Caraca, meu irmão, essa parte aqui tá nojenta pra caramba, mano. Cara, eu tenho equipamento nenhum, mano, incrível, mano. Essa parte tá muito tensa, velho. Muito tensa, mano. Tem um detalhe, se eu... Tem um mulotovzinho. Tchau. Merda, merda, merda. Merda, desgraçado. Que mentira, mano. Que mentira, mano. Vou chorar. Vou chorar. Pô, eu vou chorar, mano. Não é possível, mano. Vou tentar ir mais rápido. Porra, não é possível. Mano, tá foda, mano. Mano, qualquer barulhinho alerta... Ah, já subiu mais uma. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Porra, que sacanagem que eu voltei pra cá Caralho, mané, abaixa a porra Porra, tá de sacanagem esse jogo A boneca ficou parada, mané Porra, tá de sacanagem, mano Atira a merda da lata, porra Olha lá, o jogo sacanhou Ah, é... 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 Já foi pro saco, já foi pro saco, já Porra, não tô entendendo, eu voltei pra cá por quê, mané Essa vez eu não entendi, cara E não dessa parte Não dessa parte Ah... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah... Caraca, que mentira, mané Era pra ter acertado Mentira, mano Tá pra ter acertado, mano Tá pra ter acertado, mano Caraca, cara Eu não lembro dessa parte Eu tô com saco aqui mesmo Ah, é... Ah... 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 Caraca, seus viados Caraca, o desgraçado mexe na hora que tu vai atirar, mano Porra Caraca, o desgraçado mexe na hora que tu vai atirar, mano Eu quero entender isso aqui, mano Caraca, o desgraçado mexe Pô, sinceramente, eu não tô entendendo muito isso aqui não, mano Ah, tem uma escada ali, mas como é que eu chego naquela escada ali? O cara tá aqui Será que é aqui? Porra, nem precisava fazer aquilo tudo, que raiva, mano Que raiva, mano Ah, ah Que raiva, mano Tu tá entendendo? Caralho Caralho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui.